e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como ter o teclado de iPhone Oi, eu sou o que eu desse jeito normal aqui de paraqueles que estão escrevendo para fazer a loucura do inferno da sua vida gente esse vídeo faz parte daquela nossa saga de personalização igual de iPhone eu trago vários vídeos para vocês mostrando como você deixar o seu Android aí o mais parecido com o iOS então tem vários vídeos nessa saga tem teclado que é isso que eu tô trazendo hoje tem WhatsApp tem Loucher tem emoji tem Instagram gente tem barra de notificação tem muita coisa interessante para você deixar do seu celular o mais parecido com iPhone então eu espero muito que vocês gostem mas antes eu vou responder a perguntinha que sempre me fazem que é sobre o meu trabalho sim gente eu ainda tenho 17 anos estou perto de completar os 18 e muita gente comentando desde o ano passado você tem 17 anos desculpa gente é porque eu completo ano todo ano não é por mer não tá bom mas então eu tenho só 17 anos e eu trabalho sem sair de casa para quem não sabe eu sou empreendedora digital trabalho com o marketing digital com as plataformas da Hotmart da edus e tô aqui trazendo essa oportunidade para vocês porque o marketing digital mudou a minha vida literalmente quem me conhece sabe acompanha todas as minhas conquistas e é isso se você se interessou quer saber como que eu faço para trabalhar sem sair de casa clique no primeiro link da descrição se você não for menor 16 anos lembrando que eu tenho um time de mais de 130 alunos então eu ajudo muita gente a também chegar ao sucesso que eu cheguei trabalhando através da internet então essa sua chance está precisando de emprego está precisando de oportunidade no mercado de trabalho corre clica no link que eu vou tirar todas as suas dúvidas e te guiar pelo caminho que eu precisei percorrer para chegar até esses resultados aqui olha isso gente tudo isso trabalhando sem sair de casa mas nós vimos para o vídeo se você é novo cá que literalmente paraquedas aproveitar se inscrever no canal ativo se não ficar por dentro de todas as novidades deixa muito lá que nesse vídeo que sabe me ajuda me sentir vai de graça e não cadê só é muito importante você deixar o like tá certo e outra coisa me segue no Instagram que é esse aqui na tela sou muito presente com vocês por lá passo de todo indagando nos stories por lá também vocês conseguem entrar em contato comigo nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite então é muito importante que você verifique se o Sininho está ativado para que você receba todos os vídeos lembrando que o meu canal é bem eclético tem coisa sobre celular aplicativo também tem vlogs tem rotina dia a dia então se inscreve porque a gente agrada todos os gostos então é isso minha gente não vou enrolar mais não bora para o vídeo primeiro passo é vocês entrarem na descrição e baixarem o aplicativo quando a gente entra pela primeira vez a interface é essa então a gente vai até tocar aqui nesse botão verde ativar teclado Kika e ele tá dando aqui um tutorialzinho como que a gente vai fazer mas é basicamente só tocar aqui daí toca em ok ok prontinho agora a gente vai selecionar aqui o teclado Kika e vamos tocar em aceitar tá certo aqui vocês podem fechar e ó aqui tem vários temas eu vou estar mostrando para vocês o tema de iPhone faz parte da nossa personalização de como transformar o Android em iPhone mas vocês podem estar escolhendo qualquer tema que vocês quiserem tá certo tá certo tem vários daí olha a gente vai descer aqui um pouquinho e vamos selecionar esse tema aqui chamado Fone 11 e aí toca nele vai ficar aqui no botãozinho vermelho download e vamos aguardar esse carregamento aqui prontinho bem rápido a gente tá pinhar e ó já aparece aqui para gente tá testando e é basicamente assim eu vou voltar aqui rocha para vocês aqui no bloco de notas como que fica pera aí tô passando aqui rapidão para avisar vocês que agora eu trabalho com divulgações então se você tem um canal aqui no e quer que eu lhe divulgue aqui no meu canal clique no link aí na descrição tá certo é bem simples lá nesse link a gente vai passar todos os valores como que vai funcionar divulgação lembrando que é um valor super em conta para a quantidade de inscritos que eu tenho então clique no link vem crescer com a gente olha só gente extremamente parecido com o teclado do iPhone os emojis não muda muita coisa tá certo é mais com teclado mas nós temos vídeos aqui no canal de como mudar o emoji para o de do iphone do instagram igual de iphone do whatsapp igual de iphone do out de iphone então a gente tem uma playlist aqui inteira de personalização para você transformar o seu android em ios então é isso foi isso meus amores espero muito que vocês tenham gostado se você gostou mais uma vez vou pedir para deixar o like vou pedir para deixar um comentário também porque eu amo ler o comentário de vocês e da coraçãozinho me segue no instagram que é esse aqui que tá na tela super super beijo e tchau tchau até os próximos vídeos